Música Tá falando aqui é Robson Do canal Criatório JRV Nós vamos estar tratando pessoal nesse vídeo Falando um pouco sobre a questão dos galadores Como nós aqui escolhemos os galadores e as matrizes Quais são os requisitos que nós observamos neles Para estar escolhendo para o plantel Para essa época agora de reprodução Pessoal espero que vocês gostem desse vídeo Vocês que gostarem deixem suas curtidas Pessoal também que não gostar tem todo o direito de deixar o dislike Fiquem à vontade Deixem seus comentários O pessoal que está querendo tratar de algum assunto Que quer ver no nosso canal algum tipo de conteúdo Também pode deixar nos comentários Que a gente vai estar tratando sobre esse assunto E o pessoal aí que ainda não é inscrito no nosso canal Pessoal se inscrevam Vai estar ocorrendo aí agora no mês de julho O sorteio de uma gaiola Padrão torneio Assinox Fundo removível Gaiola top Né Breve breve vou estar postando um vídeo dela Para o pessoal ver aí Mas aí pessoal Peço a vocês que se inscrevam Que compartilhem nossos vídeos Para estar nos ajudando Beleza? Fiquem com o vídeo Sabrina Coração para você É Pessoal O primeiro É A primeira característica que Que eu observo É Em um pássaro que ele seja galador Né Que na verdade É Que ele já Tem a comprovação Que ele seja um galador Né Porque O pessoal acha que o pássaro quando cruza Ele Já é um galador Na verdade não Qualquer pássaro Né Qualquer pássaro não Entre aspas A maioria dos pássaros Vou botar Vou botar da espécie de papacapim coleira A maioria deles Se você colocar uma fêmea pedindo galo Ele vai cruzar A maioria Tem alguns que não vão cruzar Mas a maioria deles Vão cruzar Né Mas o que vai torná-lo um galador É É a certeza que ele vai ser fértil Que ele vai encher Né Os ovos Que a fêmea vai É Fazer a postura Vai chocar E vai nascer os filhotes Então O galador é isso Não é porque o pássaro cruza Que o pássaro é um galador Para ele Para mostrar que ele é um galador Ele vai ter que cruzar Encher Né Então Se ele cruzar Encher Aí ele é um galador Fora isso Ele só é apenas um pássaro cruzador Qualquer pássaro A maioria vai cruzar Quando a fêmea estiver pedindo um galo Ela vai cruzar Mas nem todos enchem Ou aqueles pássaros que Estão inférteis Mas que já cruzou Já tirou filhote E tal Ele era um galador Vamos lá pessoal A primeira característica Que eu observo nesses pássaros Né É Acho que a grande maioria das pessoas É Olha É a questão da genética O pássaro O galador Ele tem que ter uma boa genética Esse é o primeiro requisito Né Pássaro Quando ele tem uma genética boa De canto e fibra Né Ele já Já está praticamente Meio caminho andado Né Pra eu escolher os meus galadores É nesse 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 esquisito A primeira O primeiro quesito É a questão da genética Se ele tiver uma boa genética Já está meio caminho andado Né A segunda O segundo quesito Eu gosto de pássaros velocistas Né O pássaro que ele tem a retomada de canto rápida Né Eu gosto desse tipo de pássaro Me acostumei assim Eu gosto desse tipo Claro que eu não vou É dispensar um pássaro que passa em média de 10, 11, 12 cantos por minuto Né Eu acho que isso daí também não vem muito em conta Mas eu particularmente se botar na preferência de um pássaro velocista Um pássaro que ele mantém aquela média de 10, 12 cantos por minuto É Eu vou escolher o velocista É O pessoal que participa de torneio Assim Se ele tiver um pássaro que ele mantém a média firme Né De 10 a 12 cantos 10 a 12 cantos E ele não tem aquela Não tem a queda de rendimento durante o torneio Né É um excelente pássaro também Sempre vai dar uma cantada acima de 100, 150 e tal Porque ele vai manter aquela média ali De 10, 12 cantos ali Nos 15 ali ele vai bater aí 150, 160 e tal 100 cantos É um pássaro bom também Pro torneio Eu gosto de pássaro velocista Mas quem participa também de torneio também É uma média de 10 a 12 cantos também tá legal Pássaro firme O terceiro quesito que eu observo nos caladores É a questão do pássaro ele transmitir Não a genética Porque a genética já vai no pássaro, no filhote A genética já tá no DNA do filhote 50% do pai, 50% da mãe Não é a genética É ele transmitir as qualidades dele para os filhotes Né Pássaro que valente, de fibra Né Velocista e tal Ele, quando ele é um pássaro raçador Que a gente chama de raçador Ele vai transmitir aquelas qualidades dele Né Para seus filhos Para os filhotes Porque tem pássaro que ele é Um excelente pássaro Cantador e tal Velocista Mas os filhotes dele não saem com as características dele Então o terceiro requisito Que eu observo Que eu observo muito Nos galadores É essa questão De ele passar A raça dele As qualidades dele Para os filhotes Né É Então assim pessoal Esses são os três quesitos Que eu observo Nos galadores Né Na questão da matriz Das fêmeas É a boa genética Igual o macho Né Ela tem uma boa genética Ela ser de uma boa linhagem Né Como a fêmea não é para canto Não existe torneio de fêmea Assim É O que vai mudar Do segundo Do segundo quesito Que do macho Seria velocista Para a fêmea Seria uma boa criadeira A fêmea Quando ela tem Ela é uma boa criadeira Ela trata os filhotes Sabe Esse é o segundo Quesito Que eu Procuro nas fêmeas Criadeiras Nas matrizes Né É Eu tenho aqui Algumas matrizes Aqui Graças a Deus Eu não tenho problema Com fêmea Assim De Abandonar ninho Mata filhote Tal Essas coisas Né Graças a Deus Eu não tenho problema Disso Por que Eu observo muito isso A fêmea Quando Quando ela é uma boa criadeira Rapaz Você fica despreocupado Você pode Purar comida lá Para ela Dar os filhotes Pode ficar tranquilo Você não vai precisar Estar ajudando Nem nada Ela vai tratar Dos filhotes Super bem Então É Esse é o segundo Quesito Que eu Procuro Nas matrizes Não quer dizer Também Que você Se tem uma fêmea Que ela Mate filhote Ou então Que ela É Ela esteja Infértil Ou então Que Ou então Que ela esteja Com algum problema De abandonar ninho E tal Isso também Não quer dizer Que os filhotes Daquela fêmea Vai ser ruim Não Você pode Estar tirando Os ovos dela E pôr Para outra fêmea Chocar Né E os filhotes Daquela fêmea Que abandonou Ninho Tal Que tem o costume De matar filhote Né Possa ser Que os filhotes Dela Deu um excelente Filhote Não quer dizer Que os filhos Dela Não vai servir Mas se você Observar A trabalheira Toda que você Vai ter Então Então O segundo Quesito Que eu Observo Muito É A fêmea Ser uma Boa criadeira Né A terceira O terceiro Quesito É a fêmea Ser uma fêmea Boa de fibra Né Eu gosto De fêmea Valente Eu gosto De fêmea Que tem a fibra Por isso Que eu deixei Para pôr As minhas fêmeas Para No gaiolão Junto Depois Que elas entraram Na muda Por quê? Porque minhas fêmeas Têm muita fibra Então Se eu botasse Logo no início Que elas caíram Para a muda Elas podiam estar Se pegando Brigando E acabar machucando Uma machucando A outra Por isso Que eu deixei Para colocar Depois Porque eu gosto De fêmea de fibra Fêmea Sabe Gosto muito E o quarto Quesito Também Que eu procuro Muito nas fêmeas É a mesma Da do macho Que ela transmita A genética Para o filho Né Para os filhos A questão Dela Transmitir Para os filhotes Né As qualidades Dela De ser uma Boa mãe Uma boa matriz Então É isso Que eu observo Nos meus parceiros Aqui Nos galadores E nas matrizes O Breve breve Vai estar Se iniciando Aí O período De reprodução Né O pessoal Que está Começando Do zero Aí Deixar só Uma dica Aí rápida Que E Não procure Por quantidade Né Não Queira Ah Vou iniciar Um plantel Vou botar Cinco Seis Fêmeas Três Galadores E tal Não Inicie Um conselho Que eu dou Que você Inicie No máximo Com duas Fêmeas E um Galador No caso Se você For ter Um É Você Querer um Casal de Baiano E um Casal de Coleiro De gola Você Inicia Com esse Casal O casal De baiano E o casal De coleiro De gola No caso No caso Quatro Pássaros Está de bom Tamanho E aí Você vai É Ter mais Facilidade No manejo Porque É O pessoal Que não Ainda Não tem Esse Essa base Assim De reproduzir É um pouco Dificultoso Né Então Você Iniciando Com poucos Pássaros Você vai pegar O macete Vai pegar As manhas Todas Para depois É Alavancar E meter O pé Para cima Beleza Então pessoal Espero que eu tenha Ajudado Vocês Aí Né E Fica com Deus